A presidência solicita os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e a votar pareceres de redação final. Está suspensa a reunião. É, aqui demora. Segunda parte. Ordem do dia. Projeto de Lei nº 2.974 de 2021 que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Contágio o imóvel que especifica, autor, deputado Virgílio Guimarães. Projeto de Lei nº 3.258 de 2021 que autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Vespasiano o imóvel que especifica. Essa presidência avoca a relatoria destes projetos e passa a apresentar os pareceres. Meus pareceres contêm a redação final de matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Esta presidência avoca a relatoria do Projeto de Lei nº 359 de 2023 que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins, Fucan e da Outras Providências, autor, governador Romeu Zema Neto e suspende esta reunião por tempo indeterminado. Primeira fase. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 359 de 2023 que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins, Fucan e da Outras Providências, autor, governador Romeu Zema Neto. Apresento a minha relatoria. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão em votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.825 de 2016 declara de utilidade pública o Clube dos Forasteiros Forever com sede no município de Santo Antônio do Monte, autor, deputado Fábio Avelar. Projeto de Lei nº 788 de 2019, que declara de utilidade pública o Instituto Soledade, em Sol, concede no município de Manhoaçu. Autor, deputado Wilson Batista. Projeto de Lei nº 2.355 de 2020, que altera a Lei nº 16.014 de 15 de março de 2006, que declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Parque Nacional Serra do Cipó com sede no município de Belo Horizonte. Projeto de Lei nº 2.419 de 2021, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública de João Pinheiro, concep, concede no município de João Pinheiro, autor, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 2.619 de 2021, declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Pedra Fundamental Reciclando Almas, concede no município de Juiz de Fora. Autor, delegada Sheila. Projeto de Lei nº 3.013 de 2021, declara de utilidade pública a Associação da Casa UP, concede no município de Carmópolis de Minas, autor, deputado Leoportela. Projeto de Lei nº 3.031 de 2021, declara de utilidade pública a Associação de Deficientes de Córrego Fundo, concede no município de Córrego Fundo. Autor, deputado Zé Guilherme. Projeto de Lei nº 3.169 de 2021, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Érico Rocha, a Mer, concede no município de Formiga, autor, deputado Gustavo Ladares. Projeto de Lei nº 3.066 de 2021, declara de utilidade pública a Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, concede no município de Capitólio. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de Lei nº 3.515 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Comercial de Empresarial de Turmalina, concede no município de Turmalina. Autor, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 3.549 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Amar Resgatando Vidas a Amar, concede no município de Água Boa. Autor, deputado Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 3.551 de 2022, declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União, Unicicla, concede no município de Nova União. Autor, deputado Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 3.566 de 2022, declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Montanhas e Cafeiras de Minas, concede no município de Muzambinho. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 3.719 de 2022, declara de utilidade pública a SOS SOS Minas Gerais, concede no município de Muriaé. Autor, deputado Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 3.934 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Santo Expedito. Lar Santos Expedito, concede no município de Virgem da Lapa. Projeto de Lei nº 3.936 de 2022, declara de utilidade pública a Associação de Jovens pela Vida. A JPV, concede no município de Virgem da Lapa. Autor, deputado André Jesus. Projeto de Lei nº 3.943 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Caminhando para o Bem. ACCB, concede no município de São Joaquim de Bicas. Autor, deputado João Vitor Xavier. Projeto de Lei nº 3.960 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Municipal Amparo e Recuperação São Mar. Concede no município de Formiga. Autor, deputado professor Cleiton. Projeto de Lei nº 4.017 de 2022, declara de utilidade pública o Grupo de Teatro de Construção, concede no município de Lavras. Autor, deputado Gleicon Franco. Projeto de Lei nº 4.074 de 2022, declara de utilidade pública o Instituto Emanuel Alfa, concede no município de Contagem. Autor, deputado Ana Paula Siqueira. Projeto de Lei nº 4.114 de 2022, declara de utilidade pública a Associação Corrente do Bem, concede no município de Passos. Autor, deputado Carlos Soares. Projeto de Lei nº 3.36 de 2023, declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores, amador de Biá, concede no município de Biá. Autor, deputado Bosco. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação de todos os projetos recentemente lidos. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados pareceres. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Gostaria de indagar os deputados, gostaria de utilizar a palavra. Destaco aqui a presença do nobre líder do bloco, o bloco talvez mais importante desta casa, deputado Gustavo Santana, que nos prestigia hoje aqui nesta comissão, engrandecendo aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado pela presença, deputado. Tenho muito orgulho de ser liderado por vossa excelência. Está aqui também o deputado Enes, Tito Torres, membros efetivos desta comissão. Não lideram nenhum bloco, mas tem toda a importância e relevância também aqui no Parlamento Mineiro. E concluímos esta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 18 horas e 15 minutos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.